Gia de nuvens no céu Trânsito adolando o chão Preso no mal à cheia A concha fugindo do som Já a beira de sumir Afundo na maré que vem O motorista me sorri Viver por as as simples Um dia pra ser feliz Tirando o tempo só pra mão E a casa que pede piso Movendo um fim feito branco E as nuvens a passar No céu flutuar As coisas não vão se encaixar Se você se cobrar demais Te ensina se enganar Cansa o que pede piso Movendo um fim preto branco E as nuvens a passar Eu não sei flutuar E as nuvens a passar É simples, um dia é pra ser feliz Um dia num tempo só formou É que eu só que farei bis Vem de um fim preto e branco E as nuvens é pra ser O céu flutuou